Meus amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês com mais uma resenha com dica capilar rapidinha Hoje eu venho falar sobre anti-emborrachamento da Icai Gente, pra você que tá sofrendo com o cabelo danificado, eu fiz um procedimento químico no meu cabelo Fiz descoloração, fiz alisamento alcalino, misturei alisamento com progressiva, com descoloração Enfim, meu cabelo tá daquele jeitinho assim, pedindo socorro Esse produto aqui, ele vai te dar um help bem bacana O anti-emborrachamento da Icai, ele é liberado pra low pool Essa versão aqui, essa embalagem, vem com 300 gramas de produto E promete realizar uma reconstrução instantânea, uma blindagem de capilar em apenas 3 minutos E amores, já faz um tempinho que eu venho testando A moto, fechou E amores, já faz um tempinho que eu venho testando esse produto aqui no cabelo da minha irmã Que é um cabelo que passou por um período fragilizado Esse é um dos produtos que eu utilizei no cabelo dela e que super resolveu essa questão Deixando o cabelo mais forte e o cabelo mais resistente Recuperando a elasticidade natural do cabelo e impedindo assim um corte químico Deem, meu cabelo não tá danificado, meu cabelo não passou por corte químico Eu posso usar esse produto? Sim, claro, com certeza Você pode utilizar esse produto e inserir na etapa de reconstrução do seu cronograma capilar Esse produto aqui, ele veio da nossa querida parceira, a loja Mukirana Beauty Este aqui é o endereço da loja E aqui no bloco de informação eu vou deixar tanto o link do produto quanto o link da loja Então é só vocês clicarem que automaticamente vocês serão redirecionados pra página da loja Aproveita que temos cupom de desconto de 5% Então, utilizando o nosso cupom Denison Diamond No final de sua compra você ganha desconto Olha que babado, então corre e não perde tempo O bacana é que esse produto, além de ser liberado para as técnicas noilopu Ele possui uma fórmula bem rica E caixa, arrasou Na composição desse produto Em sua composição encontramos um concentrado de aminoácidos vegetais Aminoácidos do milho, do trigo, da soja e do arroz Além também de possuir o colágeno hidrolisado Que super restaura os fios Ele é um repositor de massa que age tanto na camada mais superficial do fio Até na camada mais interna Então pra você que vai fazer química, vai fazer uma descoloração Vai fazer um alisamento, vai fazer uma progressiva Você pode seguir utilizando esse produto antes de fazer a sua química Pra preparar o seu cabelo, pra fortificar o seu cabelo Pra passar por esse procedimento A gente sabe que procedimento químico, procedimento de transformação Por mais que atualmente as marcas estão investindo em tecnologia Pra que o cabelo possa passar por uma transformação sem tanto dano Mas a gente sabe que sempre danifique E é importante você ter um bom produto à mão Que vai te ajudar a reparar, a repor a massa desse cabelo Hoje eu comecei o tratamento lavando meu cabelo por duas vezes Com esse shampoo aqui Que é o shampoo da mesma marca, certo? Da mesma linha, o shampoo hidratante Eu lavei o cabelo por duas vezes E tirei bem o excesso da água com a toalha E na sequência eu vim aplicando o anti-emborrachamento O produto ele possui uma textura bem gostosa Por mais que na fórmula dele eu não encontre um blend de óleos Nem manteiga, mas o produto por si só Ele é mega molhente Logo no começo da composição já encontramos de cara o colágeno hidrolisado Proteína do milho, proteína do arroz E proteína da soja Só de um PCA que tem uma ação extremamente suavizante Ajuda o produto a dar um toque de suavidade aos cabelos Além de possuir um blend bafônico de aminoácidos Serina, valina, isoleucina, pirosina, argemina, lesina, enfim Uma série de inas Todas as inas vocês encontram neste produto E amor, já faz um tempo que eu tenho inserido esse produto Na minha etapa de reconstrução do cronograma capilar Hoje era dia de fazer reconstrução Então eu vim com ele e já resolvi gravar pra vocês O produto ele age em apenas 3 minutos Porém hoje eu deixei uns 5, 6 minutos A pessoa que faz uma coisa fazendo outra sempre acaba ultrapassando Dando aquela pausa na resenha pra te informar que se você chegou no canal agora Tá me vendo pela primeira vez Já se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal E é sempre vídeo bafônico Quer me seguir meio que em tempo real? Me segue no Instagram Arroba Denison Diamond Porque lá eu tô sempre postando tudo em primeira mão Então vamos afinar essa relação Vamos ficar mais juntinho A gente me segue lá no Instagram Então após a pausa Eu retirei todo o produto com água Enxaguei bem Retirei o excesso de água com a toalha Apliquei no termoprotetor Sequei E finalizei meu cabelo como de costume Gente, o cabelo ele fica de uma forma Eu sinto que o meu cabelo Ele não fica pesado Certo? O cabelo ele não pesa Como vocês podem ver O cabelo tá com balanço bafônico Tá aqui o ventilador aqui, né? Porque senão a gente morre no calor Quando o vento bate O cabelo fica de voaçante Porque realmente Ele dá uma leveza boa pros fios Ao mesmo tempo Eu sinto que o cabelo Ele tá mais grosso Eu sinto que o cabelo Ele tá mais encorpado Certo? Quando eu toco assim Nos fios Eu toco Eu sinto sim Aqui a presença da reconstrução Inclusive esse produto aqui Era pra entrar no meu top Em máscaras que encorpam os fios Porque ele realmente doa Esse efeito de encorpamento Então pra você Que tá precisando De fortalecer o fio Deni, meu cabelo tá muito frágil Deni, eu vou fazer química Deni, eu fiz química Esse produto aqui É super indicado pra esse fim O cheiro desse produto Ele possui um cheiro Que não é cheiro de produto adocicado Geralmente os produtos nacionais Têm esse cheirinho adocicado Ele tem um cheirinho assim De perfume Sabe? É um cheiro assim perfumado Não é um cheiro frutado Não é um cheiro amadeirado Não é um cheiro cítrico É um cheiro assim Perfumado É um cheiro até bom Sabe? É um cheiro de produto assim Importado, sofisticado Pronto É o cheiro desse produto Rinde bastante Gente, esse produto aqui Tá quase na metade Porque veio utilizado no cabelo da minha irmã E utilizado também no meu cabelo E um produto assim E um produto assim É um produto assim super hiper mega Indicado pra você Que tá com o cabelo na UTI Pra você que vai fazer química É um produto bafônico Quando você olha pra composição E você vê a textura do produto Você já vai imaginar Nossa, o meu cabelo Ele vai ficar grosso E o produto é aquele produto Power de reconstrução Porém, quando você aplica o produto no cabelo Ele tem uma cosmeticidade ótima O cabelo recebe super bem o produto Você vai aplicando Ele vai espalhando bem O cabelo vai ficando bem emoliente Bem desmaiado Após a aplicação O cabelo permanece macio O cabelo permanece molinho Eu venho a sentir o efeito De cabelo mais encorpado Mais grosso Quando eu finalizo Quando o cabelo tá seco Seja seco ao natural Ou finalizado Aí eu sinto sim Que o cabelo tá ficando Com um toque de reparação Cabelo mais resistente Então, amores Essa foi a resenha Uma resenha bem simples E rapidinha Espero que eu possa ajudar vocês De alguma forma Compartilha esse vídeo Com seus amigos e amigas Dene, minha amiga Tá com o cabelo assim No pó Tá precisando de um produto Pra reparar a estrutura capilar Envia esse vídeo pra ela Compartilha esse vídeo Se você tem esse produto Se você testou Se você gostou Se você não gostou Compartilha aqui conosco Qual foi a sua experiência Isso é muito importante E, amores Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme no coração de todos Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por tudo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau